Uma criança se queimou com água quente e está em estado grave no gol. Vamos conversar ao vivo agora com a Camila, que está lá e vai trazer mais detalhes pra gente desse caso. Camila, bom dia pra você. Você está inclusive com a mãe dele? Exatamente, Manu, bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. O João Lucas, de apenas dois anos de idade, acabou se acidentando em casa ao puxar uma panela com água quente. Teve 80% do corpinho queimado, foi transferido de Rio Verde aqui pro hospital de urgências do governador Otávio Laje, o gol na região noroeste de Goiânia, onde ele permanece entubado na UTI. A mãezinha dele, o pai dele, eles estão se revezando aqui porque eles não têm nenhum familiar aqui, Manu, em Goiânia. Então eles ficam 24 horas na UTI, aí um sai, vai pra casa de acolhido, o outro volta e fica aqui com ele. Estão passando bastante dificuldade e acompanhando, claro, o filho. Eu estou aqui com a mãe dele, do João Lucas, que é a Beatriz, que está aqui já há bastante tempo, né, passando por essa dificuldade. Explica um pouco, Beatriz, como é que está a situação do seu neném? Bom dia pra você. Agora, nesse momento? Isso. Assim, agora ele está mais estável, né, mas o risco dele é muito grande, está no estado delicado. Ele deu três paradas cardíacas, né. Depois diz, graças a Deus, ele deu uma melhorada. Sobre a questão da queimadura, graças a Deus está cicatrizando aos poucos. Mas pelo tubo, né, que já tem 11 dias hoje que ele está entubado, ele pegou uma infecção pulmonar. Pegou ar no sangue. E aí ele ia fazer, ele ia colocar tráqueo, né, e não vai mais. Ia fazer outra raspagem também e não vai mais, porque o médico cirurgião plástico decidiu esperar mais um pouco pra ele estabilizar, pra poder fazer a cirurgia, né. Então agora, nesse momento, assim, ele é grave, mas graças a Deus ele está estável. Como é que está seu coraçãozinho de mãe agora, nesse momento? Ah, meu coração está partido, né, porque a gente vê, assim, ele era um menininho assim tão alegre, tão amoroso, brincalhão, corria pra lá e pra cá. Agora, você vê seu filho em cima de uma cama de UTI, não poder andar, eu não poder amamentar ele, porque ele mama ainda, sabe. Assim, está sendo muito difícil, está sendo fácil não. E vocês, inclusive, tiveram que mudar toda a rotina da família, né, vocês largaram o trabalho pra poder ficar acompanhando o João Lucas. Sim, sim, né, a gente largou tudo lá em Rio Verde, trabalho, casa, assim, a gente, assim, eu mesmo nunca trabalhei de carteira assinada. Não, sabe, porque eu fui uma menina criada com vó, minha avó nunca o deixou trabalhar. Mas o meu marido, ele já trabalhou de carteira assinada, ele estava trabalhando, aí não deu certo, aí ele pegou e saiu, né. Aí a gente largou a casa lá, né, que nós moramos de aluguel, né, a gente pagou 600 reais de aluguel, mudou num dia, no outro dia já aconteceu isso, aí a casa está lá, não deu tempo nem de arrumar nada, sabe, foi uns 600 reais, assim, praticamente, jogado fora. E agora, como é que vocês estão fazendo? Vocês, os dois estão aqui em Goiânia, vocês não têm parentes, né, vocês estão na casa de acolhida, e vocês precisam se revezar aqui, inclusive, vocês tiveram autorização pra permanecer 24 horas na UTI junto com o filho de vocês. Sim, né, porque aqui no hospital a gente não pode ficar duas pessoas de uma vez, né, aí fizeram autorização pra eu e o meu marido poder reservar. E tem a troca de paciente ou de acompanhante também, que é das 8 às 9. Então, assim, o povo da casa de apoio nunca deixa a gente aqui no horário certo. Aí eu chegava lá em cima pra poder subir e eles não queriam deixar eu subir. Aí eu conversei com a assistente social, falei assim, ó, não tem como a gente chegar aqui no horário certo, porque a gente depende dos outros pra poder trazer a gente, né. E aí ela foi e me deu autorização pra gente poder ficar revezando e subir em um horário diferente. Entendi, um horário especial. Oi, Manu, sim? Eu queria focar também no seguinte, porque a gente viu que esse acidente aconteceu com uma panela de água quente. Como que isso aconteceu? Porque eu acho que a gente tem que, infelizmente, pegar um caso desse que acontece, né, e servir de alerta pra que os pais evitem que acidentes assim aconteçam em casa. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né. Então, como foi que isso aconteceu? Nós temos, inclusive, recentemente o caso da nossa colega de trabalho, Ariane, que deixou a água quente cair na perna, né. Ela tá até hoje, coitada, com a perna enfaixada. No caso de uma criança de dois anos, foi tão grave a ponto de ele estar na UTI, né. Como que foi isso? E a gente até conversou semana passada, né, Manu, aqui, que um minuto de distração já é tempo suficiente pra essas crianças poderem fazer isso, porque são muito curiosas, né. Beatriz, conta pra gente como é que esse acidente aconteceu. Você tava preparando o almoço e foi pra pia e o João Lucas passou atrás de você sem que você visse. Como é que foi? É, a gente mudou, desceu os trens, né, peguei, aí eu tinha emprestado a panela de expressão pra minha cunhada. Peguei a mãozinha dele, falei, vamos lá na titia buscar a panela de expressão, pra minha mãe fazer almoço. Peguei a mãozinha dele e fomos. Voltamos, aí lá a casa que a gente alugou, o quintal é bem espaçoso, arrumadinho, aí tinha uns pés de pimenta, né, que ele adora arrancar as pimentas do pé. Aí eu tinha olhado ele, né, e pensei, ah, não tem nada pra ele machucar, eu vou fazer um almoço, né, porque aí já tá meio tarde e aí precisa comer. Peguei e deixei lá fora, que eu voltei pra dentro, pus um pouquinho de água na panela, né, não foi muita água. Aí coloquei pra cozinhar. Aí como o fogão é bom, então começa a ferver muito rápido a água. Virei as costas e ele tava lá fora ainda. Fui pra uma pia lavar a vasilha, né, o restante das vasilhas. Que eu virei, ele veio, passou por detrás de mim e subiu no balcão, né, que tá o fogão. O balcão deu, assim, meio de querer tombar, né, só que ele foi e voltou. Só que na hora que ele veio, a panela foi em cima dele. Assim, eu tentei ajudar, assim, mas foi um trem muito rápido, assim, que eu não esperava, porque o meu filho, ele desde bebê, sabe, que ele começou a engatear esse trem, sempre mostrei, falava assim, ó, é fogo, dodói, não pode pôr a mãozinha, machuca o neném, sabe? Então, assim, sempre expliquei as coisas pra ele. Mas são curiosos, né? Tipo assim, eu nunca imaginei, assim, com o João Lucas, ia lá e subia no fogão, sabe? Porque ele nunca fez isso, ele nunca foi daqueles minhas subir bujão, fogão, nunca foi. Aí, sempre, eu até chegava a mãozinha dele pertinho, pra ele sentir o calor do fogo, aí ele falava assim, ai, tá quente. Aí eu falei, tá quente, dodói, sabe? Aí, assim, como saiu foto dele em várias redes sociais, aí uns apoiam, os outros criticam, aí falava assim, ah, por que você não colocou o cabo da panela, né, pra dentro? Eu falei, gente, ele não foi lá e puxou a panela, ele subiu no balcão. E ele tombou, né? E a panela tombou em cima dele, assim, foi uma coisa, assim, eu acho que poderia acontecer pra qualquer um. Exatamente. Beatriz, a gente até conversa bastante sobre isso, eu e a Manu, porque é um minuto de distração pra criança poder fazer isso, porque ela é naturalmente curiosa. Agora, quais são os meios pras pessoas te ajudarem também, né? Te ajudarem, você, inclusive, fez uma vaquinha, pras pessoas te ajudarem. É um dinheiro que você quer pra quando o João Lucas receber a alta? É, assim, eu fiz o post, né, comecei a divulgar, fiz meu pix, aí o povo lá de Rio Verde, amigo, fizeram uma vaquinha online, né, até tá lá na bio do meu Instagram, essa vaquinha. Assim, eu... Qual que é o seu pix? Pode falar pra gente. É, o meu pix é o número de telefone, é 64981... É 64981-636138. É, tá no nome de Beatriz Cristina, né, e o banco do IT. Você precisa desse dinheiro, você tá querendo juntar ele pra depois que o João Lucas sai? Assim, assim, eu comecei a pedir, sabe, porque a gente não tá numa situação boa, não tá tendo condições. Eu não sei o que é que pode acontecer, o que é que não pode, sabe? As enfermeiras falaram que quando ele receber a alta, ele vai precisar de algumas coisas, ele vai precisar usar uma roupinha paqueloide, uma roupinha queimado, sabe? É por isso que eu tô pedindo ajuda, porque eu não sei o dia, a gente não sabe o dia de amanhã. Tá certo, eu te agradeço pela sua participação aqui, ela saiu da UTI, Manu, veio conversar com a gente. A gente manifesta aqui toda a nossa solidariedade, a família, né, espera muito que o João Lucas se recupere logo essa criança de apenas dois aninhos de idade, que teve 80% do corpo queimado e agora ainda permanece em estado grave, porém estável na UTI aqui do Ugal, Manu. Meu Deus do céu, 80% do corpo queimado é muito sofrimento pra criança. Graças a Deus ele tá recebendo, né, esse menininho, todo o apoio no hospital. Só que mesmo, né, ele saindo da UTI, ele sendo estubado, é uma longa caminhada pela frente, né, porque provavelmente ele deve ter que passar por cirurgias pra fazer enxerto, fisioterapia pra recuperar os movimentos, porque muitas vezes tira um pouco os movimentos, né, a pele não consegue esticar novamente. Então a gente, claro, envia toda a solidariedade à família, quem puder ajudar, né, porque os pais têm que ficar por conta, como a gente viu, ele se revezando com o menininho. E o alerta, gente, ai, por que você não virou o capo? Tá bom, usa o capo pra dentro, tenta colocar lá a chama de trás, se possível, né, se você estiver cozinhando várias coisas ao mesmo tempo, você vai ter que usar a chama da frente. Só que é isso, criança é curiosa, a gente não pode piscar o olho, gente. E mesmo a gente em cima, vigiando o tempo todo, que a gente sabe que às vezes a realidade da dona de casa é de ter que vigiar um, ter que vigiar outro, ter que atender o telefone, ter que atender a campainha, ter que limpar o negócio que derramou, ter que ir na panela e ainda poder fazer um xixi, alguma coisa assim. Só que é muito difícil. Então, sem julgamentos, vamos acima de tudo enviar boas energias, fazer oração pra essa criança e quem puder ajudar também.